Obrigado! Eu vou cantar vivo E a parceira que eu te deixo agir Abraçar a garota mais próxima E ver o que que acontece Tudo pra casar o meu É inútil Noites em veredade Minha vida é sua Como o marinheiro do mar Sofreu Não há Por que Desencana meu amor Tudo seu é muita dor Vive Deixa o tempo resolver O que tem que acontecer Livre Tanto que eu sonhei Nos amar a pleno vapor Tanto que eu quis Fazendo a estrela da sagração de um ser feliz Desinflama meu amor Do seu jeito é muita dor Vivre Vivre Deixe o tempo resolver Se tiver que acontecer Vivre Desencana meu amor Tudo seu é muita dor Tudo seu é muita dor Tudo seu é muita dor Vivre Deixa o tempo resolver O que tem que acontecer Se livre É muita dor Se livre É muita dor Se livre É muita dor Tanto que eu sonhei Nos amar a pleno vapor Tanto que eu quis Fazer a estrela Da sagração de um ser feliz Desinflama meu amor Do seu jeito é muita dor Vive Deixa o tempo resolver Se tiver que acontecer Vive Desencana meu amor Tudo seu é muita dor Vive Deixa o tempo resolver O que tem que acontecer Livre O que tem que acontecer O que tem que acontecer Obrigado.